Música Malhação, quarta-feira, 27 de janeiro Dandara chega e permite que Sol faça o teste Bianca acaba convencendo Gael a deixá-la estudar na ribalta Sol, muito nervosa, solta a voz e todos ficam encantados A moça é aprovada e se emociona O Wallace também tenta uma vaga sem sucesso Bianca comemora que Gael deixou ela estudar na ribalta Gael confessa a Bete que tem dúvidas se é o pai biológico de Karina Pedro tenta apoiar Karina que chora no caminho para o colégio e toma um fora Cobra vai à academia e tira sarro do treinamento de Duca Cobra se atira sobre Bianca e Duca chega para defendê-la Cobra derruba Duca por trás Gael chega e interrompe a briga Dalva diz que Cobra fez na covardia e Cobra pede desculpas a todos Mas Duca não acredita nas boas intenções dele Bianca conta para Dandara que Gael permitiu que ela estude na ribalta Sol diz que não contará nada para sua mãe Duca conversa com a avó sobre o que houve Cobra parece admirar Gael Duca observa tudo e pede para Bianca não contar Karina diz que desistiu de ir à escola e Bete lhe dá colo Gael oferece um emprego para o Alice e assim treinar de graça Sol mente para Gael também Bete não sabe o que a filha faz ali Gael diz a Karina que contratou um ajudante E briga porque a irmã pode estudar na ribalta e ela não pode fazer o que gosta Bete proíbe Sol de estudar na ribalta e a menina se afasta da mãe Duca apoia Karina que se insinua para ele Bianca e Duca se escondem para ficar juntos quando Karina chega